Oi Edu, Oi Rebeca, Oi pessoal da TV, Guilherme. Então, essa semana foi uma notícia bem bacana. O grupo Pacificor, atual detentor dos direitos autorais da franquia do Exterminador do Futuro, colocou à venda essa semana para os estúdios um pacote que inclui a produção de um novo Exterminador do Futuro. E neste pacote está incluso a participação de Arnold Schwarzenegger no novo filme. Sim! Isso significa que Arnold Schwarzenegger estará com certeza no próximo filme de Exterminador do Futuro. E ainda não tem nem história o filme, não tem nada. A única coisa que está incluso no pacote são os direitos de distribuição dos personagens, a presença de Arnold Schwarzenegger e a presença do produtor Robert Kort, o mesmo que produziu Jumanji. Agora acaba os estúdios se interessarem em bancar esse projeto ou não. Mas é lógico que tem gente interessada com o Governator no projeto, quem é que não estaria? Os dois estúdios mais prováveis que vão comprar esse filme seriam a Universal Pictures e a Sony junto com a Lion Gates. A Sony junto com a Lion Gates, por sinal, ela perdeu o leilão ano passado sobre o direito dos personagens. Ela perdeu para a Pacificor, que agora está vendendo direito de distribuição. Porque o plano da Sony era comprar os direitos e começar ela uma franquia própria no universo do Exterminador do Futuro. E ela é uma das fortes candidatas a financiar esse novo filme, porque ela já estava interessada em ter os direitos autorais. Não conseguiu. Mas agora é bem capaz que ela queira bancar o projeto. Já a Universal, ela está tão interessada no projeto que ela já falou que tem um diretor em mente, que é o Justin Lin, que dirigiu os três últimos Velozes e Furiosos. Muito bem. Oh, parece que os estúdios não aprendem. Vocês sabem por que o Exterminador do Futuro é uma franquia famosa e respeitada? Não é por causa do Arnold Schwarzenegger. É por causa do James Cameron. James Cameron escreveu, produziu e dirigiu o primeiro e o segundo filme. E ele sabe o que é um filme, o que é cinema. Quando ele dirige um filme, ele pensa no produto, ele pensa no que ele quer falar, ele estudou tudo aquilo. Agora você pega o Jonathan Mosfue, que dirigiu o Exterminador do Futuro 3. Alguém gosta do Exterminador do Futuro 3? Alguém sabe me dizer o que se passa naquele filmeco? Não. É lógico que não. O que esse cara tinha na bagagem dele é aquele filme de Submarino com Bon Jovi. Ele sabe entregar um produto, ele lê o roteiro e faz. Ele é o típico diretor por contrato, ele não coloca a personalidade dele no filme. Igual o Mac G, que dirigiu o Exterminador do Futuro Salvation. Eu gosto de Exterminador do Futuro Salvation. Eu acho um bom filme, eu gosto de Christian Bailey, mas cai entre nós. Não tem nenhum traço de personalidade nesse filme. É um filme bom, mas é um filme pipoca. Coisa que não são os dois primeiros Exterminadores do Futuro. Eles são filmes pipocas e são típico produtos de cinema. Com personagens super bem definidos, um roteiro impecável, com objetivo. Coisa que tá faltando na franquia do Exterminador do Futuro. Tá faltando James Carrolo voltar pra franquia. E por sinal, em 2018, vence o contrato que essa Pacificor tem com o Exterminador do Futuro. Isso significa que, a partir de 2018, James Cameron será o detentor de tudo do universo do Exterminador do Futuro. Eu realmente não queria esperar até 2018 pra poder ver um filmão do Exterminador do Futuro. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, entra agora no meu vlog, que é o youtube.com.br cinevlog. Guilherme! E lá você encontra mais críticas, análises e mais vídeos que eu fiz aqui pro programa Take Unico. Obrigado e até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!